Tá gravando, velho, tô com medo. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Tony. E aqui é o Tom. E dessa vez a gente vai estar gravando aqui pra vocês Metal Slug, o Super Vehicle 001. A gente fez, assim, uma pequena parte da história dele no canal. Tem lá, é. Procura lá, vai ter. Acho que foi o primeiro vídeo, né, que a gente fez. Foi falando sobre Metal Slug, o Super Vehicle 001. Ah, não, não quero pegar essa arma. E a gente vai estar jogando aqui pra ver até onde a gente vai, né. E o Tony, ele falou pra mim, ele duvidou, na verdade, de mim que eu colocasse meu rosto nesse vídeo. E então, os que vocês já estão vendo aí no cantinho, é eu. O Tom, né. Retardado! Eu vou ficar com esse carrinho até o final, velho, só vai ver. Não sei não, hein. Toma conta da frente que eu derrubo o helicóptero. Ó, a granada da sua cabeça. Ah, cê é... Toma conta da frente! Ué, eu falei a granada e cê foi de cabeça nela. Gasolina. Eu nem tô fazendo nada pra mostrar o rosto, né. F***. Ah, cê. Ah, eu vou atraturar ele. Não, 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 não. Sai! Ai, droga. Porra. Ah, cê. Falei merda. Geralmente. Já vamos, droga. Já vamos. Vê se... Você deixa a gasolina pra mim. Não, 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 não. Uou, 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 uou. Não! Compa se nada pegou em mim. Ah, cê. Já morreu ainda. Eu tô gripado, né. Eu acho que minha voz tá diferente. Qual que é a granada mesmo? Aqui. Olha aí. Morreu. Não. Ah, eu peguei. F***. 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 Eu morri só uma vida por causa de uma granada descuidada na cabeça. Nossa, quatro. Se eu tivesse tomado uma granada, eu ainda... Não, não fizeram pose. Quê? Não fizeram pose. Esse aqui é o 1, pô. Esse aqui é o 1, pô. Esse aqui a gente tinha pose ainda. Cai, 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 cai. Eu tô com o terror, que assim deixou. Ah, velho. Tô gripado, é uma bosta. Eu tô só com o lado do fone também, ó. Pra quem reparou. Essa parte tá aqui, ó. Que bosta. Não fizeram nada. Vou like a boss, mano. Like a boss. Morre e nem morri. Morri. E aí, toma, pacada. Ó, ó como estou lá com a boss. E aí. Ah, trouxão. Ah, e arma melhor que você? Não é melhor, isso é melhor. Botei. Essa aí arranca mais. Error aqui. Não. Calma, pega. A gente nunca gravou. É, a gente tentou, só. Morreu. Não, eu não quero. Eu quero pegar a bola. Ó. Ah, droga, não deu. Ó, ó, ó. Ó a morte. Boss. Eu quero ver ela com a boss, dog. Ó, ó. Ó, mata esses caras aí. Aqui tem uma shot. Pega ela. Vai logo. Não pule lá. Nossa, gastei tiro com essa costa aqui, mano. Ih, fácil. Uma tosa. Ai, um tanque. Deixa comigo. Ó, tem uma... Ah, tinha alguma coisa pra lá. Agora vem um... Semi-boss. Semi-boss não, é. Sub-chef. É o mesmo foi. Uhul. Pra quem não sabe, boss é check. Morreu. Dá dó, né, véi? De desperdiçar assim, só com carinho. É, um carinho. Pra quem não sabe, é o Tom que gosta de carrinho. Eu sou muito bom. Eu prefiro os aviões. Os aviões são muito mais legais. E os helicópterinhos também. Agora tem gente amando a minha cadelinha. Espero que... Não escutem. Gatsune. Ih, meu filho. Ih. Ai, que bom. Olha lá, gatinho. Gasosa. Apesar de você não precisar das mãos. Ah, eu não queria morrer aqui. Sério. Mas... Solta a bomba. Solta tudo, véi. Solta tudo aí. Por favor. Sinto que eu vou morrer. Não! Ah, não! Não! Não, não tá pegando nenhum nele. Ele vai soltar um minuto e vai ruir. Ah, que lag. Ah, que lag. Ah, que lag. Ah, afi não. Não! Ah, caramba! Caraca, o tanque arrancou da minha vida. Ah, como começou esse carinha com esses missilzinhos? Ah, não! Ah, não vou morrer. não aí vai ficar me dançando em mim o cheque de uma mira fica para de tirar ninguém aí eu consegui com o carrinho ainda eu consegui vivo também aos 5 carinha louco qual é que eu nunca vi na no fliperama 42 créditos ou se você pegar assim jeito que eu tinha lá a quantidade de crédito que já gastei no pirâmide no metrôs noobs apesar de que já gastou também né bate tranquilo a toda hora eu confundo cara também separado não solta o botão do do foi a gente vai ficar bem eu joguei granada a atitude não é copinal eu sou de amarelo Eu queria ser ele, porque o Tarma é muito mais foda que o Marcos. Eu sou mais vermelho. Muito mais o Tarma. Atira lá no bagulhinho e tu quebra ele. Tonto. Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ah, você não morreu, infeliz! Ah, o bagulho tava caído. Fica aí. Tá vendo? Mala. Juntz! Fode! Foi! Ok! Ok! Ah, eles não vão parar de vir. Ah! Porra é essa, véi? É um... Vai lá. Nossa, só acho que eu tava... Imortal. Aí é imortal. Porra. Porra, que isso foi... Yeah. Ah, véi, ó. Ah... Opa. Ficou a vara em mim. Opa, errou. Passou muito melhor que você, seu... Careca, maldito. Uhu, eu morri, Igor. Bora matar só esse boss aqui e já era. Se quiser ele tá longe. Ai, ele jogou a drenada na minha costa, véi. Ó os cara aqui, maroto. É, tem aqui, maroto. Aí ele bicho pega. Ah, mata o cara na faca. Só na faca. Só na faca. Ah, já tem um. Que aí? Ah, não. Ah, vê, matou os dois. Os caras cantando o vaso. Ah, você pegou os dois. Vou derrubar esse aqui. Não, esse aqui vai quebrar. Eles vão me dar em cima. É aqui. Pode! Poooyah! 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 Só na cara. Olha o efeito especial. Foda! Ó, vê. A cara veio bem na frente da terra. Ah, vai. Tem um carrinho bem quente assim. Esse? Ah, tô chegando em nada. Ah, que como? Ah, morri, como? Minha, minha... Vê se é gasolina. Acho que não é, pegou o carro agora. Se fosse também, né? Tem que lá, tô fazendo barulho. Ah, não, não, não. Me roubava. Bora logo, meu. Ai, tem... Ah, fi. Vixe. Ah, fi. Não, aonde? Que mira que é essa? Ah, não, para. Onde é que tá pegando ele? Agora é o Seap, já. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ele tá mirando em mim, cara. Filha da puta. Olha lá. Você tá com a arma mais poderosa, né, cara? O cara é burro. É um otário. Ai. Agora eu não tô com a arma mais poderosa, não. Não pode mirar em mim. Não pode mirar em mim, porque eu sofreu. Ah, velho. Ah, morri. Vai, pula, pula, pula. Ah, morri. Não pode mirar em mim, cara. É... Então é isso. A gente fez esse pequeno vídeo. Quinze minutos, eu acho que é pequeno. Ah, normal, né? E... A gente vai parar por aqui, então. Se você gostou, clica em gostei. A gente já tá quase duas semanas sem vídeo, acho. A gente tem que se apresentar de novo, né? Eu sou o Tom e ele é o Tony. Porque esse pessoal não deve lembrar mais. Mas é... É isso. Mesma coisa de sempre. A gente vai ver se volta a fazer vídeo novamente. É porque eu também tava meio desanimado pra fazer vídeo, pra falar a verdade. Nem tava muito assim. Aí não adianta fazer vídeo forçado, né, cara? E o objetivo não é isso. E... Então é isso. Se você gostou, metade do Lug é um jogo foda. Ah, era pra ter pulado aqui, cara. Mesma coisa de sempre. Se gostou, clica em gostei. Deixe uma dica aí no comentário. A gente vai tá melhorando no possível. E a gente vai fazer sempre o possível. Esquece de favoritar o vídeo. E se não gostou do vídeo, pode clicar em não gostei. Mas só não esquece de comentar aí, né? Porque você não gostou do vídeo. É, eu... E o pessoal gostou bastante do vídeo do Slender, né? Agora eu tô com a... Com essa filmadora, nem é uma webcam. Ah, sei lá. Vamos ver o que a gente faz aí pra... Uma novidade pro canal. Então falou, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau.